E ele abriu um console pra, tipo assim, aos poucos ir revelando pra galera que tava vendo no Discord e na Livestream o item que ele tinha aberto. Ele já fez o contrato e fez todo esse suspense pra gente descobrir logo então. Em 3, 2, 1... E essa foi a skin que ele craftou, mano. O colecionador chinês, nessa semana, decidiu pegar algumas skins do inventário dele que ele tava guardando há algum tempo pra tentar um contrato de troca criando uma skin top 1 do mundo, caso esse contrato fosse bem sucedido. Nesse contrato, uma das skins que ele tava colocando era uma MP9 Wild Lily que faz parte da coleção da AK Wild Lotus. Hoje, a skin de AK mais cara do CS. Além da MP9, ele colocou a Famas Water of Naftings que pode ser transformada num contrato de troca na nova M4A4 Eye of Horus. Uma skin que agradou muita gente e eu acho que vai custar bastante no futuro. Com esses itens e 8 fillers nesse contrato, esse colecionador chinês tinha uma chance de cerca de 10% de pegar uma nova skin top 1 do mundo. Seja ela criada a partir da Famas ou a partir da MP9. Agora, as outras skins que ele colocou ali, os fillers, como são chamados, esses dariam skins que seriam bem baratinhas. Mas um detalhe, todos os fillers tinham um float muito baixo. Esse colecionador chinês sabia o que tava fazendo e tava utilizando apenas skins com 3 zeros após o ponto nesse contrato. Menos as duas primeiras que a gente falou ali, a Famas e a MP9 que tinha apenas 2 zeros depois do ponto. Esse contrato daria uma chance de 5% pra uma AK Wild Lotus e 5% pra uma M4A4 Eye of Horus. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o LOGIN30. Link na descrição. Inscreva-se no canal. Se acabasse acertando na M4A4 Eye of Horus, ela não seria a top 1 do mundo. Mas estaria entre as 3 skins de M4A4 Eye of Horus com o menor flow de todas. Mas se os 5% de chance pra cair em Wild Lotus devido a MP9, Wild Lily tá nessa trade, desse certo. Aí sim ele estaria acertando uma skin top 1 do mundo. A nova AK Wild Lotus Rank 1. E depois de conferir tudo e ver se tava com as skins corretas e floats corretos, o chinês tava pronto pra fazer esse contrato de troca. E ele tava sendo transmitido por um youtuber que tava em cálculo ele no Discord. Eram duas skins caríssimas ali. A MP9 e a Famas. Oito fillers com float muito bom. E aí ele já ia mandar ver, cara. E ele abriu um console pra, tipo assim, aos poucos ir revelando pra galera que tava vendo no Discord e na live stream o item que ele tinha aberto. Ele já fez o contrato e fez todo esse suspense pra gente descobrir logo então. Em 3, 2, 1... E essa foi a skin que ele craftou, mano. Com 5% a nova AK Wild Lotus Rank 1 do mundo. Esse chinês fez algo inacreditável, cara. 5% de chance. Apenas. Desbancando a antiga Rank 1 que tinha o float de 0.0006. Ele criou a nova Wild Lotus Top 1 do mundo, float 0.0005, mano. Que agora está listada por 60 mil dólares, galera. Sim, ele quer 300 mil reais pra esse skin Rank 1, mano. Eu acho pouco demais, só que tem doido pra tudo. E eu fiquei chocado ao analisar aqui o inventário dele. É um inventário de respeito, cara. Faca Blue Jam, muito bonita. Algumas outras skins High Tier. Entre elas aqui também tem essa carambi de safira, muito top. E um histórico de crafts. Esse colecionador já craftou antigamente. Outra Wild Lotus 0.0006. Ele craftou já Alp Gugner. Uma outra AK Wild Lotus com 10% de chance. Cara, foram duas com 5% de chance. Eu acho que ele comprou essa carambi de bloodinha recentemente também. Ah, eu sabia que eu tinha visto essa faca não fazia muito tempo. Porque ela acaba de ser dropada cerca de 20 dias atrás. E esse colecionador comprou. Talvez uma regalia por ter craftado aí a AK Wild Lotus. Porque acabou de chegar no inventário dele. E bom, com isso temos uma nova AK Wild Lotus Top 1 do mundo craftada. Tá muito em alta, colecionadores tentando craftar novas skins Top 1. O Sparkles aparentemente tá tentando craftar uma nova Dragon Lore Top 1. E sempre que é craftada uma skin dessas, rolam ofertas muito altas. Então eu acho que esse preço aí de 300 mil talvez nem seja loucura. Pode ser vendida por tudo isso. E eu acho que a gente vai demorar um tempo pra ver uma nova AK Wild Lotus Top 1. Porque esse float foi muito baixo. Menor do que o float que ele tinha conseguido craftar. O cara craftou duas vezes a Wild Lotus com o float mais baixo do mundo praticamente. E as duas vezes com 5% de chance. Mano, não é possível. É tipo um raio cair duas vezes no meu lugar. Deixa aí nos comentários se você já acertou algum contrato de troca na sua vida. Com alguns detalhes aí que eu posso fazer um vídeo no futuro falando dos melhores contratos de trocas que brasileiros já fizeram. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. E aí você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins.